Beleza, gente? Para quem não sabe, o kit 3 Vies Sirius, o aeroduto que acompanha ele é esse aqui, de uso profissional. Ele tem expansor, ele tem essa suavidade na borda de saída e tem também essa suavidade na borda de entrada do ar para sair, né? E isso daqui ajuda muito a redução de ruído de sopro e fora o designer também, que é um designer mais atual, tá? Um duto mais padrão profissional e é parafusado na caixa, evitando com o tempo de soltar, descolar e desprender. Em termos de comparação, tem um duto comum aqui, também de 3 polegadas, tá? Usei para teste aqui na 3 Vies Protótipo que está aqui. Tanto que é que eu estou aqui hoje, agora, na verdade agora, de noite, tirando as medidas da caixa, que um cliente pediu que é esse projeto para ele, que ele falou que fica mais baixinho para caber no rack dele. Eu estou passando para, em forma de SketchUp, também para disponibilizar para ele ou para outro cliente também, né? De repente, quando fizer a compra, eu mando os dois projetos. Ele é lá uma diferençazinha de um duto para o outro. De designer, tá? E até de material, né? Esse duto aqui, o material dele é mais fininho. Esse aqui, o material é mais duro, mais rígido e muito mais bem acabado, com refinamento melhor. Beleza? Show! Show!